E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Edu Pomper no canal 3Duce, tá chegando agora. Não deixa de se inscrever e deixar o like nesse vídeo aí, que é bem importante pra nós. E se inscrevendo, obviamente, tu acompanha o nosso conteúdo. Galera, hoje é o segundo vídeo sobre o Stellar em um jogo, então vai sair aí pela precisamente mais um jogo nacional super divertido. E hoje é um gameplay, TV Review, vou deixar o cardzinho aqui pra vocês jogarem o review pra eu dar a minha opinião sobre o jogo. E hoje vocês vão ver eu e a Ana, minha esposa, jogando o Stellar em dois, pra vocês pegarem mais ou menos como é que é a dinâmica do jogo. Ele não muda muito em dois, três ou quatro jogadores, a ideia do jogo é a mesma sempre. Mas pra vocês entenderem como é que funciona um jogo rápido, partida aí de 20 minutos no máximo entre dois jogadores. E super divertido. Então, se tiver mais jogadores, não vai mudar muito tempo, porque o starting do jogo é a quantidade de peças ali. Então, é mais ou menos esse tempo mesmo aí de partida que vocês vão ver. Então vamos lá, vamos ver como é que é a partida de Stellar. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pompor aqui, dando um oi. Ana, dá um oizinho. Oi. E nós vamos jogar aqui o Stellar, é um pessoal, o jogo que vai sair em financiamento coletivo, como eu falei precisamente. Então a gente vai fazer uma partida. Já tem vídeo de review, vai ter depois vídeo de regras do jogo também. E a gente vai aprender aqui como é que se joga. Setupzinho pronto, estamos com o cronômetro aqui, 30 segundos pra cada um jogar na sua vez. Nós vamos jogar com as cartas abertas pra vocês acompanharem a experiência do jogo, mas o normal é jogar com elas fechadas. Então tá aqui 5x5, nós vamos tentar reconhecer os padrões aqui. Primeira rodada, eu e a Ana vamos virar ao mesmo tempo as cartas. E o primeiro a achar é o primeiro jogador, certo? Pronto, Ana? Pronto. Então bora, vamos começar? 1, 2, 3 e foi. Aqui. Então tá, a Ana achou a primeira. Ah, a gente não tem tempo nessa. A Ana pode pegar uma carta, essa daí. Aqui. Coloca uma nova. Isso, e o tempo vai iniciar. Ah, tu tem que primeiro descarta essa, né? A Ana descarta aquela carta dela e compra uma nova, tem que ser nível 3 ou 4. Nunca pode ter duas cartas de mesmo nível. Então, beleza. E agora começa meu tempo. 30 segundos. Aqui, ó. Laranja. 1, 2, 3, 4. Então eu posso pegar uma. Eu vou pegar essa daqui que é 3 pontos. Descarto essa daqui que é uma nível 1. Eu tô com uma nível 2, então eu tenho que pegar uma nível 3. Vou repor aqui pra Ana, então essa daqui. E inicia o tempo da Ana. Ai, ai, ai. Verde, laranja. Aqui, ó. Verde, laranja. Ah, não. Verde, laranja, pula 2, rosa. Posso pegar duas. Pode pegar duas. Vou pegar essa daqui e vou pegar essa daqui. Beleza. Ok. Quase não deu tempo, hein? Quase não deu tempo. Me atrapalhei. Aqui, aqui. E vou pegar uma carta nova. 3, 2. Beleza. Iniciou meu tempo. Ai, Jesus! Ai, caramba! Não consigo achar. Essa aqui precisa de duas, essa combinação. Não tem a laranja. Ah, meu tempo vai acabar. Acabou o meu tempo. Vai, Ana. Sou eu. Também não achei ainda. Tá, então aqui, ó. Verde. Pula um rosa. Verde. Laranja. Aqui tem um laranja, eu não tenho. Vou colocar aqui. Beleza, dá pra fazer isso. Tu só não pode pegar essa aí, pode pegar três, daí. Isso. Eu usei essa, essa aqui. Uhum. Um. Dois. E três. Acho que a Ana acabou de estragar meu jogo que eu tinha encontrado na minha outra constelação. Aham. Já não vou ter mais a constelação que eu tinha encontrado. Eu tinha achado essa daqui, ó. Só que aqui não tem mais o que eu preciso. Correndo o tempo. Ah, mas ela aparece aqui agora, ó. Duas cores aqui, a laranja e uma rosa aqui. E eu posso pegar duas. Ficou até bom, ó. Porque daí eu posso pegar duas de três aqui, ó. Vamos lá, que eu tenho que correr atrás da máquina. Eu tô com essa aí a três, dois. Vou pegar a outra de três. Vamos repor aqui. Aqui, aqui e aqui. Tem a preparada. Tá, aqui, ó. Laranja, laranja. Aqui a laranja. Laranja e rosa. Eu posso pegar dois. Vou pegar esse aqui. E esse aqui. Opa. Tá. Tá, né? Bota aqui. Bota aqui. Aqui. Igualmente três. Tá, esse é o meu tempo. Essa daqui, ó. Amarelo. Amarelo, amarelo. Laranja e rosa. Tem a ver de isso, mas você vê bem. Esse amarelo, pode ser. Tá, então, peraí. Aqui. Aqui. Eu peguei essas aqui. Essa aqui. Então, eu posso pegar três. Vou pegar essas duas. E vou pegar essa daqui também. Ah, estragou no jogo. Eba. Agora, quando isso acontece. Fala o tempo. Aqui. Aqui. E aqui. Já tá tudo balançado. Tempo pra Ana. Eu tenho que pegar uma carta. Vou pegar uma. Vou pegar uma. Quatro. Aqui, ó. Laranja. Pula dois. Rosa. E aí daqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Rosa. Rosa. Fechou. Fechou. Eu posso pegar dois. Então, um. E dois. Tá. Pega. Posso repor aí? Pode. Vai. Repõe a tua aí. E me dá uma carta nível dois. Nível dois. Ó. Tá. Aqui, ó. Laranja. Pula um. Tem que ter um rosa. E mais um laranja. E aí eu posso pegar duas. Vou pegar essa. E vou pegar essa daqui. E aí eu fechei essa carta. É uma nível dois. Eu vou pegar outra nível dois. Vamos repor aqui. Tem que ter uma. Olha só. Rosa. Verde, verde. Ah, não. Não vai dar aqui. Fechim. Verde, verde. Ah, não deu. Vai. Iniciando pra mim. Ah, não dá. Putz, eu tinha visto essa daqui em algum lugar. Ah, cadê? Aqui, ó. Pá, pá, pá. Não deu. Não deu. Não deu. Não deu. Ah, não deu. Não deu. Ah, não deu. Verde. Pula dois. Rosa. Aí nessa linha aqui, um, dois, três. Laranja. Deu. Eita. Posso pegar dois. Vou pegar esse aqui. Um. Dois. Tá, repõe lá. Vou pegar uma carta. Fica difícil. Opa, deu tempo. Tá. Acho que vou ter que usar uma peça aqui. Aqui. Amarelo. Verde. Laranja. Laranja. E aqui tinha que ter uma rosa que eu tô botando aqui. Eu posso pegar duas. Vou pegar essa e essa. Tá. Ou não foi ainda rosa. Peraí, deixou só aqui. Então, essa aqui eu completei. Eu tô com essa nível quatro. Vou pegar uma nível dois aqui. Tempo. Ai, meu Deus. Não consigo. Essa aqui eu não consigo. Travou essa aqui. Aqui, ó. Uma rosa, laranja, pula dois, verde. Vou botar um verde aqui. Pronto. Posso pegar dois. Rota, laranja. Pega esses dois aqui. Tá. Vou ver, peraí. Vou ver uma carta dois. Carta dois. Acabaram-se as dois. Tá acabando o jogo também. Esse aqui eu tô travada. Ah, eu também. Eu tô nessa nível quatro que eu peguei aqui. Me arrependo amargamente de ter feito isso. Aqui, ó. Amarelo. Verde, verde, rosa. Aí aqui tem que ter verde. Aí aqui tá o verde. Não, eu já tinha achado. Não, eu tenho que mostrar até o fim. A dúvida é sobre isso. É tu, rapaz? Não, não. Não tá valendo. Pode. Aqui. Não. Verde. Verde. E laranja. Ah, agora eu entendi por que tu não deixou aí, rapaz. Posso pegar dois. Quebrou meu jogo. Esse aqui e esse aqui. Não, não foi por isso. Esse aqui não pode. Aqui e aqui. Ah, me dei, me dei, me dei. Tá, calma aí, deixa eu pegar uma carta. Tu tá com o nível, tem que ser no nível quatro. Ah, agora eu ferro, porque esse aqui eu já não consigo me livrar. Tá. Eita. Aqui, ó. Verde, verde. Aí tem que ter verde aqui, um vermelho de um lado, outra verde aqui. E tem que ter um vermelho aqui que não tem, mas eu vou colocar. Eu vou colocar. Ah, não tem nenhum vermelho. Eu só vou botar uma de três aqui pra eu botar isso. Que... Ah, não. Tá aqui, tá aqui ali, ó. E aí, vai de novo. Eu não vi nada que tu mostrou. Vermelho, vermelho. Ah, não. Falta um verde aqui. Ih, já me perdi de novo. Não, tá aqui o verde. Ah! É aqui que falta o vermelho. Eu não sei. Deu, deu. Eu tinha que mostrar aqui. Tá aqui, ó. Verde. Verde. Eu tinha que dar pausa ali, irmão. Aonde? Câncer. Desliga. Aqui, ó. O verde, o verde, o vermelho, o verde. Aí tem um verde lá também que precisa. E não tinha... O rosa. O rosa. O que eu botou. Que é aqui, isso. E eu não posso pegar essa, mas eu posso pegar outras três. Que eu vou pegar essa aqui de dois. Vou pegar essa aqui, que é de dois também. E vou pegar essa aqui, que também é de dois. Essa aqui foi uma nível quatro completa. Socorro. Então, eu tenho uma nível dois na mão. Vou pegar o nível três. Tá, tu pode dar... Ah, tá. Tempo. Olha lá. Aqui, ó. Esse aqui. Rosa. Laranja. Ah! Não. Não dá. Esse sim, pode? Pra esse aqui? Pode, pode. Esse aqui, então. Esse aqui. Aí aqui tem que ter um rosa. Laranja. Laranja. E tem que ter um verde. Não deu. Ai. Não deu. Não deu. Não deu. Aqui, ó. A vermelha ou rosa. Um, dois. Faz isso. E aqui tem que ter outra vermelha. Tá aqui ela. Aí, um, dois, três, quatro. Aqui tem que ter uma vermelha. E aqui tem que ter uma laranja. E eu posso pegar duas. Eu vou pegar essa e essa. Essa aqui era uma nível três. Então, eu tô com uma nível dois. Vou pegar outra nível três. E a gente repõe aqui. Cancela. Isso. O tempo era... Ah, socorro. Ah, tô com sérias dificuldades de fazer isso aqui. É, tu tá com tudo difícil aí, né? Desde o início do jogo com isso aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui não dá não. Porque aqui, ó. Faltou só um rosa ali. Não, falta dois. Aqui também falta. Ah, é verdade. Eu tô travada nessas duas. Essa minha aqui, ó. Rosa, rosa e verde. E eu posso pegar duas. Vou pegar essas duas e vermelha. O problema é que ela é dupla. E aí, só dá pra fazer onde tem dupla. Opa. Tempo pra ela. Tá. No entanto, tá aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui precisa de uma laranja. E aqui também. Ah! Tá aqui. E aqui ainda não dá. Puxa vida. Ali. Aqui, aqui. E aqui duas verdes. Aqui. Aqui, aqui. Duas verdes que eu vou colocar aqui. E uma laranja. Cadê a verde? Ah! Tá. O Vara autorizou, ó. O Vara autorizou. Vai lá. Tu pode pegar três. Eu no último segundo. Onde é que eu fiz? Ali. Vou pegar essa. Uma. Vou pegar essa. Duas. E vou pegar... Então, a Ana acabou o jogo, ó. Aqui só tem mais duas peças. Não tem mais pra repor. Que pena. Porque olha aqui, ó. Que difícil. Eu tinha achado essa aqui, ó. Pá, pá. Eu ia botar um laranja aqui. E outro laranja aqui. E ia dar. Vou contar. Agora vou contar estrelas, né? Isso. Essas duas aqui eu vou descartar, né? Essas que estavam na mão. Então, vamos descartar essa aqui. Pontuação, tá, pessoal? A Ana já tá contando ali. A gente conta essas estrelas das cartas aqui. E todas as estrelas nas peças de céus que a gente pegou, tá? Vamos fazer a pontuação aqui ao vivo. Vamos fazer a pontuação aqui. Ah, não. Doze. Doze. Mais dez, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Então, tu fez... Trinta e oito, quarenta. Tu fez quarenta, eu fiz quarenta e cinco. Dez, vinte, trinta, quarenta e cinco. É que a Ana, a gente gravou, a gente treinou, a Ana, a gente gravar e a Ana tinha ganhado. É bom deixar registrado. É, é isso. Então, pessoal, olha aí. Está aí, Estelar é um partido em menos de vinte minutos em dois jogadores. É aquele jogo, sim, que tu tem que ficar muito atento enquanto o outro está jogando. Tu está prestando atenção ali para ver se tu encontra a constelação. Super divertido, reconhecendo os padrões. Gostei demais, gostou, né? Muito. Então, tá. Fica aí, espero que tenham gostado do gameplay. Até mais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri